Chegou a hora, vamos tirar dúvida do pessoal de casa sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto está aqui em mais uma terça-feira. Bom dia, Paulo, bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Lista imensa de perguntas hoje para você. Vamos ver aqui o máximo que a gente consegue responder. Começamos com Maria das Dores Silva. Ela pergunta, quando é que um deficiente tem direito a um benefício assistencial, também conhecido como LOAS, ou benefício de prestação continuada? Essa pergunta de Maria das Dores é de interesse de grande parte da população de baixa renda. Quem tem direito a esse benefício? Vamos lá, nós fizemos uma arte. Três requisitos. Primeiro, ele tem que ter uma deficiência de impedimento a longo prazo, no mínimo dois anos. Ou seja, tem que ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O segundo requisito, que a renda mensal da família, do beneficiário, seja inferior a um quarto salário mínimo. Ou seja, tem que ser inferior a R$ 238,50. Por pessoa. Por pessoa. Certo. E o terceiro requisito, antes dele requerer o benefício, a família tem que fazer o cadastramento dele e da sua própria família no Cade Único. Cadastro Único de Programas Sociais. Onde é se feito esse Cade Único? Geralmente no Crasse, mais próximo da cidade do... Outra coisa, este benefício é no valor de um salário mínimo. Este benefício não tem 13º salário. Este benefício não gera pensão por morte. Certo. Então, todas as pessoas que estão enquadradas nos requisitos podem ir junto... Tem que ser esses três requisitos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E outra coisa, este benefício é administrado pela Previdência Social. Então, a pessoa tem que requerer junto ao INSS. Explicadíssimo. Viu? Agnaldo Trajano Dias Evedo pergunta... Eu tenho 65 anos de idade e acabei de me aposentar pelo INSS. Trabalhei como funcionário público do governo do estado da Paraíba por 23 anos. Descontava 11% de contribuição previdenciária para o IPEP. Posso também me aposentar por idade pela PB Preve? Olha, é o seguinte. Se esse tempo de serviço da PB Preve não foi averbado junto ao INSS, ele pode se aposentar por idade porque ele cumpriu a carência de 15 anos e completou a idade de 65 anos de idade. Sem problema algum. Ele pode requerer o benefício da PB Preve. As duas. São regimes distintos. Maurílio Coutinho pergunta, Paulo, quando o empregado trabalha no dia de domingo, ele tem direito a receber o quê? Quando o empregado falta injustificadamente em um dia da semana, o que ele perde? Vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta. Trabalhou dia de domingo, tem direito a compensar esse dia em outro dia da semana. Ou seja, tem uma folga em outro dia da semana. Ou receber esse dia dobrado. Ou seja, se o dia de trabalho dele é 100 reais, ele vai ter direito a receber 200 reais. Tá. Funciona dessa forma. E se o empregado falta injustificadamente, seja empregado urbano ou doméstico, um dia na semana, ele perde a remuneração deste dia que ele faltou e a do repouso semanal remunerado. Ou seja, a folga do domingo, se ele não trabalhar no domingo, para compensar essa falta, ele vai perder essa remuneração também. Ele já perdeu a do dia que faltou. E se folgar no domingo, também vai perder essa remuneração. Perfeito. Vamos lá agora, mais uma pergunta de Tambaú, aqui na Capital Aestero. O que fazer quando o empregado perde a carteira profissional? Encaminho muito fácil. Encaminho ele para tirar a segunda via. Pronto, baixo ali. Aonde que é? No Ministério do Trabalho? No Ministério do Trabalho, na superintendência. Ele tira a segunda via, quando voltar com a carteira, o empregador vai, preenche novamente o contrato nas datas anteriores e tudo. Se houver alteração de salário, resiste, a férias, tudinho. Os anteriores estão no sistema tudo direitinho? É, estão no sistema e é bom ele, no INSS, tirar um extrato do CNIS e procurar as empresas. Entendeu? Chatice, né? Dá uma dorzinha de cabeça. É, mas infelizmente, olha, eu não sei porque às vezes o trabalhador anda com todos os seus documentos. Não é isso, deixa a carteira em casa. Eu conheço gente que anda com tudo, anda com uma bolsinha cheia de documentos. Brinquedo. Eu não ando com nada. Perdeu o cabulso. Eu ando com um documento só e pronto. Cabulso. Ivone, quer saber o seguinte, como proceder para afastar e conceder uma licença parental a uma empregada doméstica? Licença parental? E de nada é isso? É uma licença maternidade. Ah, tá. Entendeu? É muito simples. Ela tem uma empregada doméstica, liga para o 135, da Central de Atendimento da Previdência Social. Ela já pode ligar no oitavo mês de gestação e solicitar a licença maternidade. É muito simples. Não demora não, né, Paulo? Não, não, a empregada tem que tomar as providências. O empregador pode até acompanhar, vamos fazer isso assim, 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 porque muitas vezes o empregador mesmo não tem conhecimento. Mas é a empregada que deve fazer isso. A empregada deve fazer. A empregada, a obrigação é dela. Tem um tempo, mais uma. Vamos lá. Tem a pergunta aqui do Eugênio Bastos. Por que a prefeitura, que tem em seus quadros pessoas contratadas como professor, não paga o 13º salário? Deve ser prestador de serviço. Aí não tem direito? Não, porque o prestador de serviço, quando ele assina o contrato, diz o que é que ele tem direito. E o 13º não está incluído, na maioria das vezes. Mas, às vezes, não tem prestador de serviço que fica anos numa prefeitura? Mas fica anos sem receber o 13º. Sem receber. E fere-se. Porque a cada ano o contrato é extinto e renovado. Sim. Cada ano é feito um novo contrato. Isso é um meio de burlar o concurso público. Exatamente. Não é mais isso que é um meio de burlar. E ainda economiza um pouquinho para a gestão, né? Porque não paga muitos direitos aí. É isso. É isso. Parceiro, obrigada. Terça-feira da semana que vem a gente está de volta. Está aí o nosso e-mail, para você que quiser participar, mandando sua pergunta para a gente. Tem muita gente mandando sempre, ainda bem, participando. Mas você pode mandar também e a gente responde. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br. Até terça, então. Boa semana. Nos vemos para você também, Paulo. Boa semana. Bom São João, né? É, já é, Vata. Ah, é, menina. Domingo agora. Bom São João. Eu soube que você vai brincar em Campina Grande. Eu acho que eu vou em Campina Grande. Porque Bruno já está lá, né? Ele voltou. Ah, voltou. Eu já fui no fim de semana, já voltei, vou de novo. E a BR-230 ali agora virou assim, rua de casa. Valeu, parceiro. Até.